E agora nós estamos falando de intercâmbio, caiu a ligação, porque algum aluno me ligou no meio da live, é um abençoado. Então vamos lá, vamos continuar. Nós estávamos falando em tipos de intercâmbio. O intercâmbio que você pode estudar e morar em casa de família. O intercâmbio que você pode estudar e morar no campus onde você está estudando. O intercâmbio que você pode trabalhar, morar em casa de família, dividir dorm com amigos, roommates, amigos de quarto. Ou o intercâmbio que você pode ser ouvinte numa facul ou pós-graduação. Para todos esses tipos de intercâmbio que eu falei até agora, precisa do inglês básico a intermediário. Não vai achando, ah, vou fazer intercâmbio e o inglês está salvo. Não, tem que ir com uma base e aí de lá você desenvolve o quê? Velô, fluência, falar igual nativo, tudo bem. Teacher, quanto tempo? Um mês, quatro semanas, tem curso de quatro semanas, em que você estuda quatro horas por dia de inglês e tem turismo. Turismo ou oito horas por dia full time estudando e turismo só de final de semana. Existe o que você mora na casa de família e vai fazer o ensino médio. Existe o que você mora na casa de família e vai visitar um campus para fazer o que é a sua área de facul ou pós-graduação. Aí precisa do TOEFL, que é um certificado internacional para estudar lá fora. E existe também o trainee, que você vai ser trainee numa multinacional na sua área por um mês, três meses, seis meses ou um ano. O tempo então é quatro semanas, um mês, oito semanas, dois meses, três meses, para estudar médio de seis meses a um ano. Aí quem decide? Quem decide é a passagem, né? É o seu tempo, né? Quem decide é quanto você pode pagar, se você pode pagar para ficar em casa de família. Se é melhor ficar no campus da universidade. No campus da universidade tem que ter muito tempo, viu? Melhor ficar em casa de família ou fazer os amigos já para fazer o dorm, que são, que você divide quarto e divide apartamento. E isso é depois de um mês, né? Um mês você fica lá, já conhece quem você tem que conhecer, de preferência não brasileiros. E aí você já aprende a dividir os quartos. Estamos falando aqui do volunturistano. É um tipo de intercâmbio onde você não tem que pagar tanto. Você vai pagar a sua passagem, em algumas situações nem a passagem você precisa pagar. Porque a própria equipe de ONG vai receber você com uma cama e uma barra de sabonete. Tá preparado para ser hippie? Você vai ter breakfast, café da manhã, almoço e jantar incluso. Porém você tem que dar quatro horas do seu tempo em doação. Doação de tempo, de good morning, cuidar de um velhinho, ensinar alguém a ler e escrever. Talvez ensinar português usando o inglês, aprender inglês e visitar pessoas que estão precisando, né? Carentes, grávidas, pegar o lixo lá do oceano atlântico, salvar os cãezinhos da floresta. Você que vai ver com o que você vai trabalhar. Isso é um voluntário, você vai escolher. O local que vai ser o ponto agora. Porque você não acha que você vai para Nova York fazer voluntariado, né gente? Calma. Então você vai lá visitar Vietnã, os países africanos, a maioria dos países asiáticos aceitam. Então você vai conhecer mundos novos, ok? Abertura de véu, né? Porque quem viaja volta outra pessoa e se joga nesse mar. Lá você vai fazer amigos que depois pode fazer um dorme. E essas quatro horas que você vai trabalhar, te sobra oito para buscar um emprego. Que tal fazer grana lá? E com essa grana pagar a sua passagem, pagar o seu cartão de crédito. Você vai explodir aqui antes de ir, né? Enfim, dá para viver, dá para sobreviver. A teacher está passando essas dicas porque eu não sou consultora de intercâmbio, eu não tenho agência de intercâmbio. Mas eu tenho alguns parceiros que dão uns 50, 70% de desconto. Então eu vou aos poucos colocar aqui nos nossos stories alguns parceiros que podem te aconselhar. Inclusive tem uma que dá um curso gratuito de como ser voluntária lá fora. Como fazer intercâmbio de voluntário. Que é o mais barato de todos, né? Então se você tem tempo, né? Você faz o intercâmbio que é para estudar. Você faz o intercâmbio que é para trabalhar, né? Se você não tem tempo, você faz o intercâmbio que é de voluntário, né gente? Vai fazer o quê? Outro tipo de intercâmbio é o au pair. Onde você vai ser babá de crianças lá. O que precisa? Precisa de experiência de horas com crianças aqui no Brasil. Mais uma base. Todos eles para trabalhar, para estudar, para voluntariar. Tem que ter a base do inglês. Se você não tiver o inglês de básico a intermediário, eles te barram. Porque você precisa sobreviver. Pedir uma água lá, né gente? Então ele não acha que vai. Muita gente fala, eu vou fazer intercâmbio, sabe teacher? E eu volto. Volta básico. Porque vai zerado, volta básico. Vai básico, volta intermediário. Vai intermediário, volta avançado. Vai avançado, volta fluente. Simples assim. Você ganha um nível quando você vai morar fora. Tá bom? Parou de travar agora? Porque o aluno estava me ligando, então parou de travar a live. Então é o seguinte, queridos. Cássia, Sônia. Estamos falando sobre jeito de fazer intercâmbio. Alcione, tudo bem Flávio? Hey Mason, Angel, Tio Scott. Souza Cesarinha. Vambora. Entrou a galera que estava na outra. Eu fiz uma live, cortou e agora eu estou na segunda. Maravilhoso. Maravilhoso o mundo da internet e da câmera que cai. Porque na primeira a câmera caiu, na segunda caiu a linha. Porque um abençoado me ligou. Não me ligue enquanto eu estiver fazendo a live, pô. Vambora. Então, o aluno que quer fazer intercâmbio. Passo número um. Passagem em 12 vezes. Não, 2, 3 milhas ou sites mais baratos. Te vira mané. Pagou. Agora vai no 12 vezes no cartão. Enfim, conecta com o que você quer na vida. Depois você vai para a fase do vamos preparar meu estudo. Você já está pagando a passagem. Prepara aí de 6 meses a 1 ano a língua para você estar apto a pedir um copo de água. Se virar, pedir por favor, fazer um pedido, ajudar pessoas, né? Segunda fase. Escolha se vai ficar em casa de família, em campus dentro da universidade. Ou fazer dorm. Dividir. Roommates. Dividir quarto com alguém. São três opções para morar lá, ok? Terceiro. Vou optar em estudar inglês. Part time, 4 horas. Ou full time, 8 horas. Ou trabalhar em inglês, sendo um trainee daquela multinacional na minha área, sendo ouvinte. Ou ouvinte, que é o listener numa faculdade. Ou numa pós-graduação que é da minha área. Ou se eu já sou mais novo, fazer o curso médio. E se você já passou dos 18, nessa pegada aqui. Vai tirar neve da porta das pessoas por 5 dólares? Vai limpar quarto por 20 dólares? Ou o AuPair, que é o programa que você vira babá lá, dessas crianças, até a noite. E a noite você tem um tempo livre, que a galera usa para ir no pub e beber, mas tem que ir estudar, né gente? Estudar inglês nessas 3, 4 horas que te sobra do curso de AuPair. Muito bem. Então, tem muitos jeitos de morar lá. Muita gente fala, teacher, 10 mil reais, 15 mil reais. Isso é um carro que você gasta para estudar e morar lá, igual um playboy. Agora eu estou falando jeitos de você fazer o negócio 70% mais barato. Sabe o que é 70% mais barato? É o mil, dois mil da passagem só que você vai pagar, filho. Em 12 vezes aí de 200 mil reais, entendeu? Agora é com você. Você tem que correr atrás. Dá uma bugada. Eu vou soltar os partners aqui nos stories que estão com a gente nos intercâmbios. Você pode fazer Canadá, Nova Zelândia, que é mais caro. Você pode fazer Irlanda, que é mais baratinho, Dublin. Qual o problema de Dublin? Você e a torcida do Corinthians vai para lá? É muito brasileiro. E aí você encontra um monte de brasileiro. Hello, você acha que vai falar hello para o brasileiro? Você já vai cair no português. Chama para tomar uma cerveja e quando você vê, você não fez intercâmbio. Você fez uma viagem, né? Então, intercâmbio é para falar inglês. Você vai encontrar brasileiro, você vai falar bye-bye. Te vejo no Brasil. Dá o seu zap e a pessoa conversa com você no Brasil. Você tem que fazer amizade com americanos, canadenses, irlandeses, japoneses, alemão, que estão lá querendo falar inglês também junto com você. Não vai achar que vai ter nativo na sua sala de aula, né? Porque nativo já sabe falar. Então, são pessoas que também não sabem falar inglês. Por isso que você tem que ir no nível básico para intermediário. Porque chegando lá, você vai fazer uma prova. Tanto na imigração, quanto quando chegar na escola, ou na faculdade, ou na casa de família, ou no curso médio, ou no au pair, ou para trabalhar, ou para ser voluntariado. Você vai fazer uma prova. Independente de como sai o seu inglês, os caras podem te jogar no grupo intermediário, ou podem jogar no grupo básico. O grupo básico, seus amigos vão falar hello, what's your name? Isso é intercâmbio? Então, já vai numa preparação intermediária para você chegar lá no nível avançado. Beleza? Então, você vai ocupar a sua mente em ver países mais baratos. Por exemplo, voluntariado no Vietnã, na Índia, nos países asiáticos e africanos. É mais barato. Ah, Tite, mas fala inglês. Você quer pagar mais caro? Então, Canadá, Quebec, Toronto, Montreal. É seu sonho? Então, vamos investir aí um carrinho popular para você morar nesses lugares. Porque é caro, entendeu? É país de primeiro mundo. Ah, vou ficar em Londres. Nossa Senhora! Melhor ir para Oxford, Cambridge, que é um pouquinho no subúrbio de Londres, porque ele é em Londres mesmo. Nova York é o metro quadrado mais caro do mundo, né, gente? Então, calmita aí, porque não é assim o intercâmbio. Pá, cheguei em Los Angeles. Hoje não é lugar para fazer intercâmbio. É lei. Vou para a lei. Vai para a lei nos cassinos. Para estudar inglês, você vai lá no fundo do Texas. No fundo do Missouri, no fundo do Oklahoma, no fundo de Mississippi. Passa bem longe da Flórida, que é onde tem nativo de verdade para você falar. A maioria dos intercambistas, pergunta para quem morou fora. São cidades pequenas onde não tem brasileiro. Você vai ficar na capital do Texas, Dallas? Não. Vai lá para dentro. Vai na capital lá, Little Rock, que é a capital de Arkansas? Não. Vai para dentro do Arkansas. Então, se você pega um carro lá em Orlando, você anda 100, 200 quilômetros, cai em Tampa, vai cair em outras cidades menores. Ali tem mais gringo do que você ficar numa cidade capital, que é Nova York, Boston, Atlanta, New York, Orlando. Só tem brasileiro. Então, tem que pensar um pouquinho nisso, né, gente? Quanto você está gastando para fazer intercâmbio? Teacher, não quero. Quero trabalhar. Beleza? Você vai achar uma agência que chama Working in United States, trabalhando nos Estados Unidos. E o seu tipo de intercâmbio chama trainee. Você vai ser trainee. É tipo um estagiário. Um intern. Estagiário. Ah, mas eu já tenho 30 anos, 40 anos. Mas, mesmo assim, você vai fazer e vai aprender sobre a sua área em inglês. Querido, você põe isso no currículo e joga no LinkedIn. Você vai receber propostas na volta, né? Na volta do intercâmbio. De 4 a 5 mil reais para você trabalhar, tá bom? Ah, mas eu tenho curso superior. Vem com inglês que o seu salário vai dobrar. Independente do seu curso superior ou MBA. Porque tem muita gente que tem MBA, mas não tem inglês. Então, desculpa, porque fica no salário de dois pau, né? Estamos falando de 5 a 6 dígitos na sua carteira, tá bom? Então, nós estamos investindo em você. Que a hora que você colocar lá no seu currículo intercâmbio, morei fora, falo inglês, é colado na sua testa um selo e vem todo mundo te chamando Nestlé, IBM, para N funções. Até para tirar xerox, tá bom? Porque, realmente, o mercado é esse. Precisa de pessoas que falem. Agora, base. Base é base com o intermediário da teacher. Claro que você vai fazer em dois comigo, né? Eu vou te preparar para o intercâmbio e você vai voar. Ah, só tenho um mês que é de férias. Boa. Trabalhando ou estudando lá. Ah, só tenho três meses. Consigo com o meu chefe uma liberação. Do mesmo jeito que você bloqueia lá, trava, como fala, bloqueia a matrícula da facul. Dá para bloquear também a sua carteira de trabalho. Fala, vou investir em mim. Vai lá na RH, dá um blá, né? Três meses fora. E aí, você vai começar a ver que tipo de door ou roommate, que é colega de quarto ou casa que você vai morar, ok? Então, a gente tem que trabalhar situações reais que caibam no seu bolso. Se, por um acaso, de todas as situações que eu falei aqui, que custa de cinco a quinze mil reais, não cabe no seu bolso, você vai, então, para volunturistando. Volunturistando, você vai fazer o intercâmbio normal, só que, em vez de estudar ou trabalhar, você vai doar quatro horas do seu dia para alguém que está precisando. E essa ONG vai te pagar estadia e, às vezes, passagem, tá bom? Então, o intercâmbio voluntariado, o intercâmbio voluntário, está lá no meu Stories agora. Você clica, tem um curso gratuito sobre isso, de como fazer voluntário lá fora, na gringa. E aí, você dá um mês, duas semanas, uma semana, o tempo que você puder. Eu acho muito mais barato do que viajar. Eu acho melhor você fazer o inglês assim, só que tem que ir com uma base. Então, pelo menos, né, um pouquinho de basicão, um pouquinho de masterclass, um pouquinho, né, uma ideia generalizada para você se virar. Se puder fazer um curso de básico e intermediário, melhor ainda, para você voltar avançado e fluente. Lembrando que vai básico, volta intermediário. Vai intermediário, volta avançado. Vai avançado, volta fluente. Se vai zerado, sofre, chora, tá? Passa fome. E nem é aceito, porque você tem que fazer um teste para poder passar em qualquer tipo de intercâmbio. Fechou? Agências de intercâmbio, tá sim. Tem que visualizar para ver qual que tem um preço mais legal que caiba no seu bolso, ok? Dá para falar inglês com intercâmbio? Dá. Dá para melhorar o seu inglês, chegando com velocidade e influência, que é o que a maioria das pessoas querem. Abre portas aqui no Brasil, mas tem que dar uma estudada boa para ver referente à passagem, lugar que você vai e se vai trabalhar, estudar o seu ouvinte em faculdades e pós-graduações. Não esquecendo do teste de inglês que eles fazem e também do TOEIC e do TOEFL, que são exames internacionais requeridos caso você queira fazer uma pós-graduação lá ou um MBA, ok? Queridos, para todos os bolsos, falamos hoje, bolsas é bom, hein? De mil a quinze mil reais o seu intercâmbio. Mil reais dividido em doze vezes. Só para quem não quer mesmo. Para de ir no cinema, para de comer pizza e vai, meu amor. Faz inglês aqui com a Teacher e eu te preparo para lá, tá bom? Um beijado para todos. A Survival hoje foi sobre intercâmbio. Essa semana bombaremos de novas dicas aí para vocês. Don't forget to subscribe. Coloca seu e-mail lá no site para a Teacher. Fica seu best friend e você receber conteúdos maiores e aulas maiores igual essa no seu e-mail. Um beijaço! Boa! Good evening, good afternoon for everybody.